Ó, coisada, tô aqui nos guardas de Casa Branca, aqui ó, vai Casa Branca, minhas crianças vão fazer que não podem andar dentro do caminhão criança, tá pra vocês? Tem condição hoje em dia, tem condição de o caminhoneiro trabalhar? Não adianta, eles podem pra fuder, cara, eles podem pra fuder, não tem mais condição, não tem mais condição, coitado, caminhoneiro autônomo. O caminhoneiro autônomo pega, eles pegam seis, sete minutos, já pede a carteira, eles não tão nem aí, eles não tão nem aí, nada, nada. PANCA DEU DE MENSAÇÃO PANCA DEU DE MENSAÇÃO PANCA DEU DE MENSAÇÃO PANCA DEU DE MENSAÇÃO Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.